Pera aí, pô. Fala aí, pessoas. Quem faz é mais um vídeo de Super Mario Kart. Que é um jogo, né? Agora estamos na praia de Copa... Copa. Mano, já começa assim. Com buracos. E eu não posso perder. Tem que ficar em primeiro lugar nessa bagaça. Não posso errar, não posso errar, não posso errar. Cuidado. Caraca, Pit. Ah, é? Toma. Porra. Porra, não parava em suas águas? Agora eu dou com o Kong. Ui. Jogar banana aqui, né? Mano. Esse Token Kong não para. Ah, droga. Dirigindo sobre a água. Legal. Bora, don't. Não, Pit. Tem que chegar em primeiro. Se eu chegar em primeiro, eu vou ficar bem feliz. Danis. Quero ficar em primeiro lugar. Boa, moleque. Hoia. Hoia. O melhor de tudo que é a Special Cup. Que eu tô conseguindo usar a Special Cup. Estamos empatados. Peraí, vou censurar aqui rapidinho. Censurando com estilo. Pronto. Agora a próxima vai ser bem pior, porque vai estar cheio de buracos. Essa sim é uma pista do horror. Eu tô ferrado. Aliás. Como que ninguém cai no buraco? Já ferrou pra mim. Freia. Eu tô freando um pouquinho pra não... Dá mole. Droga. Essa disputa vai ser muito apertada. Olha pra isso, cara. Isso não é normal, cara. Ai. Bosta. Despediciar à toa. É difícil. Ô, louco. Ah, não, 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 não. Que porcaria. Quando é que o efeito acaba, jogo? Mas que bosta. Ah, droga. Se apareceu um item bom, vou ficar bem feliz. Não. Pera, freia. É, eu avancei bastante. Agora tem que chegar o primeiro. Se quiser continuar vivo. Nessa corrida. Não deu. Não deu. Putz grila. Que droga. Tá difícil. Tá difícil. Tá difícil. Que porcaria. Tô com dezoito. Censurar de novo. Rapidinho. Censurei. A próxima vai ser de gelo. Dizeram que é mais fácil de todas nesse Special Cup. Eu preciso ficar em primeiro lugar. Se não ficar em primeiro lugar, eu vou ser eliminado. Cuidado. É só ter um pouco de calma. Droga. Errei. Calma nada. Olha. Eu tô em último. Aê. Avancei. Que droga. Eu preciso abortar Pit. Como eu vou fazer isso, cara? Se não fosse aquele cogumelo que ela soltou, pra me ferrar, eu já teria ter vencido. Vou guardar esse cogumelo pro final. Não. Eu não vou cair nessa. Ah, nem ferrando. Isso. Eu não vou cair. Dirije sobre a água. Cuidado. Espera. Bora, Toad Consegui Cheguei primeiro Caraca, que apertado isso aí, velho Jesus Ai, meu Deus Meu coração não sentiu aqui, ó Tá empatado? Claro que não, né? Vou censurar mais uma vez Eu acho que é o último round Sabe o que é o último round? Dessa vez eu tenho que chegar em primeiro Ferrou Ah, Rainbow Road Tô ferrado já, cara É a última pista do jogo Mano, olha esse arco-íris Isso não é normal Isso é o verdadeiro confronto final Nossa, que apertado Agora, a partir desse lápis, ferrou Toma cuidado Quase caí na pista Quase toquei no chomp Eu acho que não pode encostar nele Porque ele pega suas moedas Toma cuidado Oi, não, você não vai me ultrapassar, Pit É o primeiro jogo do kart Eu preciso chegar em primeiro Quase que eu caí de novo Que sorte Cuidado Cuidado Última volta Se eu bater Já era Já era Já era Vou ver se eu vou conseguir recuperar Não Caraca, eu tava indo tão bem, jogo Ai, que droga Eu preciso chegar em primeiro Pra eu ganhar Porque se eu não chegar em primeiro Eu vou perder Ué, o que aconteceu com o casco? Sumiu da galáxia Parabéns Bora, Toad Precisamos vencer Essa Rainbow Road Não Toma esse casco Droga Errei o casco Não Nossa Quase Quase Encostei Mano, que pista é essa, cara? Freia 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 Não Cuidado Eu freiei Porque se eu bater No jump Bati no jump, cara Caraca Agora ferrou Agora eu tenho que me recuperar Ativando o nitro Caramba Cara, meu dedo no meio Não aguenta mais De ficar apertando Segurando o botão De acelerar Legal, cara Bati de novo Quer dizer Eu caí Legal Adorei É que é difícil mesmo Ah, Dani Se eu gastei o cascador E é isso Tudo colorido Parece que quer Vomitar com o íris Agora eu tenho que avançar Se eu quiser chegar em primeiro Pior que eu tenho que chegar em primeiro Ah, droga Cacilo Mano, meu Deus Última vida Legal Legal Última vida Ainda bem que eu salvei o jogo Vambora de novo Agora não pode falhar Não pode falhar Porque eu tenho que chegar em primeiro Se eu não chegar em primeiro Eu vou perder A não ser que a pit Seja sabotada Mas isso não será possível Caraca Meu dedo não aguenta mais De ficar segurando o botão Cuidado Ah, velho Caraca, velho Eu tava concentrado Bom, em quarto Eu posso até me recuperar Matiço eu não tenho certeza Bom, galera Bom, galera Voltando Eu vou cortar o vídeo Eu vou cortar o vídeo Cortei de novo Cortei o vídeo Não, mentira Eu não cortei o vídeo Eu usei o save state Porque Vai ficar horas nesse jogo Essa pista aqui Tá difícil Eu não sei se pra vocês é fácil Essa pista Eu acho que meu único erro Que eu sofri nesse jogo É não frear Porque eu freiei E tava indo tão bem Deve ser esse erro Meu Como é que eu vou vencer? Vocês ficam botando itens Aí me E aí me atrapalha Aí, droga Saiba o que eu tô vendo Arco-íris Descrela, velho Que jogo Passa não, cara Que porcaria Ah, Luigi Puta Mariu, cara Cássio Mano Ah, Yoshi Pô, é muito ruim Tem essa pista Olha o tamanho dessa pista Cara, olha a distância Da pista pit, cara Tá brincando Ah, cara Que cacinho Putada, velho Eu não posso bater em ninguém Eu não posso Bater nos itens A única coisa Que eu posso bater É na pista Eu não posso bater em ninguém Senão eu não fico em primeiro lugar Caraca, velho Bati no Donkey Kong Mas a pista era grande Então tá tudo bem Não sei se eu não ouvi cortar Não sei se eu não ouvi cortar O Mario O Mario Apelou Desacelera E acelera Caraca, velho A tomar um Darão de novo Que pista é essa, cara? E eu achando que era fácil Essa pista é fácil O problema são os São os karts aí Que tão me ferrando Cuidado É que eu vejo essa Esse colorido aí Que fica me ferrando também Cuidado, cuidado, cuidado Não tô tendo Alco-controle Cuidado Eu não tô Eu não tô Eu não tô Eu tô me desconcentrando Por causa desse aco-íris Jogo Quase Eu tava olhando pro cogumelo Putz grila, cara Esse joguinho é difícil Esse jogo É difícil Imagina Esse joguinho é difícil Esse jogo Meu Deus do céu Nintendo Essa é a corrida Mais difícil Que você já criou Na minha vida Quer dizer Na sua vida Se concentra Não dá mole Não dá mole Não dá mole Jogo Como é que tu pode Colocar tanto aco-íris Na minha cara Ai, cacilda Essa princesa Não para de tacar Cogumelo Na minha cara Na moral Chega Pra que tanto Cogumelo Cuidado 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 Agora eu dou King Kong O que aconteceu Com a princesa Peach? Eu não posso olhar Porque Eu tenho que me concentrar A princesa Ficou em terceiro Mas isso não significa Que eu tenho que Baixar minha guarda A pena Vou guardar ela Ai, é a princesa Puta que pariu Um finalzinho Que droga E isso Que droga Pela pavra Um finalzinho Que droga E isso Que droga Que droga E isso Que droga Tchau, tchau. Eu vou guardar isso para o final. Eu não vou ser derrotado por um simples arco-íris. Eu não vou ser derrotado por um simples arco-íris. Um simples arco-íris de quinta catecoria. Ai, meu Deus. Última volta. Cuidado. Meu coração está quase saindo da boca. Não. 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 Isso fugiu do controle, cara. Eu consegui, mano do céu. Jogo, consegui zerar esse jogo, eu não acredito nisso. Eu consegui, caro-coo, quer dizer, caracol. Meu Deus, eu sou o Super Mario Kart, agora eu vou ser o Super Mario Kart expert. Meu Deus, que jogo é esse, cara? Meu Deus, consegui. Eu só fico aí em silêncio e acabou. Simples assim, funciona assim. Isso nunca tem falha, né? Pois é. Eu vou ser o Super Mario Kart. Eu vou ser o Super Mario Kart. Eu vou ser o Super Mario Kart. Que joguinho é esse, cara? Segui, consegui. Thank you. De onde? Vamos lá, é só isso mesmo? Não tem como sair dessa tela. Legal, legal, que dia legal. É, não tem como sair dessa tela. Então, bom pessoal, espero que vocês tenham curtido essa série. E até mais. Fui, Zêêê o jogo. Tenho uma nova dificuldade em 156, vamos ver se eu consigo ou não. Mas, é isso aí. Até mais. Fui.